Parabéns pelo hack, amigo. Realmente é muito bom. Vocês poderiam criar uma versão VIP para aumentar a segurança dos players que usam o seu hack. Seria top. Olha só, o cara tá buscando uma segurança para as pessoas que usam o hack. Vai escutando, vai ficar melhor ainda. Melhor hack free. Para quem não sabe o que significa free, é grátis. Obrigado, de verdade, mano. Os caras só querem vender aí, é osso. Esse tá top demais, sem ban. Já joguei três já, sem ban. Sem ban. Já joguei três já. Usando na secundária aqui e nada de vac. Tá top. Ganhei uns quatro comps e joguei dois Premiere. Nada de vac. Funcionando suave no meu Windows 11. Agora o pai tá bala. Mano, eu vendo esses comentários, eu fico muito triste essa realidade. Porque são comentários de pessoas comuns que jogam CS. E acha legal chitar, acha que tá bonito, que tá bacana. Só que hoje as coisas mudaram. Bom, galera, andando pela internet aí, eu descobri diversos e diversos vídeos ensinando a rapaziada como baixar hack grátis para o Counter-Strike 2 ou CS 2. Dizendo que não dá vac, dizendo que é um dos melhores cheaters atualmente. E bom, hoje a gente tivemos uma grande surpresa no competitivo. Poucas pessoas estão comentando, mas eu busquei os fatos e vou mostrar pra vocês aqui hoje. Eu tava andando, pesquisando sobre os rankers no Premiere. E muitas pessoas no ranker do Premiere está com perfil privado. Ou pelo menos recentemente privou o seu perfil. Não sei se pode ser algo relacionado à vergonha ou algo assim. Porque recentemente aconteceu uma bomba e eu vou mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, o primeiro cara a jogar CS 2, um dos melhores jogadores assim do Premiere Mode, está com perfil privado, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, já está basicamente aberto. E o quinto também. Já logo o sexto, o oitavo, o nono, o décimo, o restante, quase todos estão com perfil privado. Algum motivo tem? Ninguém sabe, essa é a realidade. Mas bom, buscando todo ao fundo essa situação, eu descobri coisas que não são tão legais. Recentemente, galera, teve um bagulho muito louco aqui no site do Colverse.com, do CSGO Stats. Que é o seguinte, os VAC Bans, olha pra você ver. Nessa faixa de linha, normalmente tava tendo... Tava muita gente falando que o VAC Live tava desligado. Isso é uma pura mentira, tá bom? Então, se você acha que o VAC Live tava desativado, isso é uma pura mentira. Como vocês podem ver aqui, mano, o VAC Ban tá funcionando, tá? Só não tá banindo tantas pessoas. Nove pessoas, quinze pessoas, vinte e cinco, vinte e uma pessoas, vinte e três pessoas. E por aí vai, tá vendo? Mas todos os dias tá tendo banimento, vinte e nove vezes banidas, tá vendo? Vinte e nove vezes banidas. Muitas pessoas relataram que o VAC Ban estava desativado. Isso é um mito, rapaziada. Ele só simplesmente acredito eu que não estava apurando tão bem quanto talvez pode estar apurando agora, tá? Recentemente, como eu já falei pra vocês, nessa tela aqui vocês vão ver que começou... Ó, o VAC Ban tá pouco, tá pouco. Tá vendo? Sete, seis, cinco, três, quinze, quatorze, doze, nove, dezessete. E aqui foi pra cento e quarenta e nove bans. O que que é isso, Daniel? O que que tá acontecendo? Bom, meu amigo, vou te explicar pra você. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez, eu pedi ao K-Drop Skins pra mudanças de vida. São dois ganhadores de diferente. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa, em média, mais de mil e quinhentos reais. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. Cem por cento seguro e eficiente. Tá esperando o que pra participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte. Tem muita gente que cai no conto do Vigari. Pesquisando por esse título que vocês estão vendo. E que provavelmente você entrou nele caçando alguma coisa. Basicamente, meus amigos, deixa eu explicar pra vocês. Tem muita gente que às vezes não sabe ou até mesmo é leigo. Mano, o CS2, ele pode demorar, mas ele vai te banir. Tem muita gente que pesquisa, procura formas de jogar o CS2 cheatado. Muitas vezes compra o hack. Algumas outras pessoas não optam em comprar e sim em piratear. Mais conhecido como o famoso hack free. E o que que acontece? Acontece essas paradas aqui. Até mesmo com os pagos. Tem muita gente que acha que, ah, eu paguei. Então quer dizer que não vai ter cheater? Mentira, rapaziada. Porque a chance de ter cheater é bem grande, tá rapaziada? Leva isso pra vocês. Não caiam no conto do Vigari. Os cheaters estão tendo do mesmo jeito. Então tomem muito cuidado na hora de baixar qualquer coisa da internet. E o que que acontece? Analisando todas essas linhas, esses códigos, a gente encontra um possível onda de bans, tá vendo? A onda de bans funciona da seguinte forma. Ou tipo, quer ver? Uma onda de proibição de VAC está começando. Ainda não é muito grande e é preciso esperar alguns dias, barras, semanas pra ver o quadro completo. Mas hoje o seu número aumentou 12 vezes mais em relação aos últimos meses. Todas as ondas anteriores foram banimentos de jogos. Essas estatísticas são baseadas em mais de 10 milhões de contas rastreadas no site Corfans da Oriel. Estamos aguardando outros sites com base de dados maiores para confirmar essa informação. Mas como eu falei pra vocês, tá bom? Existe a possibilidade da famosa onda de bans. Essa onda de bans é o que eu falei. Vai ter muito bans mesmo. Se você chitou, é provável que você possa tomar ban. Principalmente se você entrou num tipo de vídeo que é hack grátis e jogou com hack grátis. Então, mano, olha, eu vou falar pra vocês. O canal da NXSGO tem um grande fundamento e muito importante na comunidade, que é ajudar vocês a se precaverem, tá? D.N. eu não tenho condição, tô jogando hack freak, não sei o que lá. Mano, aqui no canal você pode ganhar prime de graça, skins de graça, faca de graça, participar de diversos sorteios. Se você me apoia no K-Drop, você basicamente pode ganhar um sorteio de duas facas de mais de 500 dólares. O link tá sempre na descrição aqui abaixo. Quem participa dos meus sorteios sabe que a chance de ganhar pode vir a qualquer momento, tá bom? E outra, mano, se você tá pesquisando sobre como baixar hack grátis, mano, você já tem uma índole de usar cheater. Não te julgo, não te critico. Mas basicamente, irmão, presta atenção. O tempo que você tá perdendo usando cheater, tomando ban, perdendo cheater, tomando ban. Tem muita gente que hoje em dia compra o Prime, compra o cheat pago e vai tomar ban. Aí depois vai reclamando suporte. Não, mas é porque esse cheater não tava nas informações, que não sei o que lá. Vai ter melhorias, que não sei o que lá. E acaba que o cara cria outro hacker, você vai e compra. Toma ban de novo. Porque é o seguinte, a Valve ganha com isso. Eu postei um vídeo recentemente, gostaria que os senhores assistissem, tá bom? Que é um vídeo falando sobre a entrevista sobre o hack, o mundo dos hackers do CS2. Se você quiser assistir, meu amigo, assiste, tá bom? E se puder, não tô te pedindo, mas se você quiser me ajudar a bater 100 mil inscritos, é meu sonho. Se inscreve aqui abaixo. Aproveita pra deixar o like também, se você assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui.